Canoa, canoa desce No meio do rio Araguaia desce No meio da noite alta da floresta Levando a solidão e a coragem Dos homens que são Ava, avacanoê Ava, avacanoê Ava, avacanoê Prefere os rios, avacanoê Prefere as águas, avacanoê Prefere os peixes, avacanoê Prefere remar Ava Prefere pescar Dourado, arraia Grumata Piraraca Pirarandira Jato, arana Caiabu Piracanjuba Peixinha Dourado, arraia Grumata Piracara Pirarandira Jato, arana Caraca Gaia E a bugu Piraca Juba Peixinha Canoa, canoa desce No meio do rio Araguaia desce No meio da noite alta da floresta Levando a solidão e a coragem Dos homens que são Ava, avacanoê Ava, avacanoê Ava, avacanoê Prefere os rios avacanoê Prefere as águas avacanoê Prefere os peixes avacanoê Prefere remar Ava, avacano Prefere remar Ava, avacano Prefere pescar Dourado, arraia Drumata Piracarabirarandira Jato, aranata Iabucu Piracanzuba Peixiné Dourado, arraia Drumata Piracarabirarandira Jato, aranata Jato, arraia versa Vê Jato, arraia Amém. Praçar e viver 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 Praçar e viver